Estão abertas as inscrições para o Cup of Excellence Brasil 2023, o principal concurso de qualidade de café do mundo. Cafeicultores podem escrever as amostras até o dia 6 de setembro. O Cup of Excellence é o principal concurso de qualidade para café no mundo. Criado no Brasil em 1999, a competição é realizada em diversos países, ampliando a procura pelos melhores grãos colhidos em cada safra. Os campeões são comercializados em um leilão internacional com valores que vão muito além do mercado convencional. A edição deste ano traz como novidade a inclusão de uma nova categoria na disputa, a experimental, destinada aos cafés que passaram por um processo de fermentação induzida com ou sem adição de leveduras comerciais. As amostras podem ser enviadas à BSA até o dia 6 de setembro. Nós receberemos amostras em três categorias, a via seca, a via úmida e a experimental, os fermentados. A gente prepara essa divisão em três categorias, um diferencial do concurso deste ano e também a possibilidade do cafeicultor poder mandar até duas amostras, sendo necessariamente as duas amostras em categorias diferentes. O produtor precisa estar atento ao inscrever a amostra. Na categoria fermentados, aceitará o café que seja fermentado com ou sem levedura comercial e a gente não aceitará amostras tendo sido utilizados não café. Então, ou seja, o pessoal que fermenta o café junto com determinado outro alimento, para ganhar um perfil sensorial um pouco mais complexo, essas amostras não serão aceitas no concurso. Segundo o diretor executivo da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a expectativa é que cerca de 600 amostras sejam recebidas no concurso deste ano. No ano passado, nós recebemos cerca de 600 amostras e a nossa expectativa é manter esse número, ficar em torno de 600 a 650 amostras, que serão avaliadas em três fases durante o concurso. A gente recebe amostras do Brasil todo, desde a Chapada Diamantina na Bahia, o pessoal do Paraná, a cafeicultores em São Paulo e as várias regiões de Minas Gerais, Cerrado, Sul de Minas, Campo das Vertentes, Matas, Mantiqueira, mandam amostras sempre tradicionalmente para o concurso Cup of Excellence, que é o mais importante concurso de qualidade do mundo. Os lotes recebidos serão analisados segundo o tipo, cor, aspecto, defeitos, umidade e qualidade da bebida. Segundo a BSCA, 150 amostras vão seguir para a etapa nacional. A primeira fase, nós avaliaremos cerca de 600 amostras e escolheremos as 150 que performarem acima de 86 pontos. Para a segunda fase, os 150 cafés serão reavaliados e serão escolhidos os 40 cafés que melhor performarem, acima de 87 pontos. Na terceira fase, que é a fase internacional, serão escolhidos os até 30 cafés Cup of Excellence, divididos em três categorias, experimental, via seca e via úmida, todos eles acima de 87 pontos no mínimo. Na pré-seleção, a gente recebe um juiz internacional, que junto com 12 juízes brasileiros, vão fazer essa pré-seleção dessas 600 amostras, até chegar a 150 amostras mais bem classificadas. Na fase nacional, esse juiz internacional volta ao Brasil e 12, esses mesmo 12 provadores, passarão a avaliar, a chegar nos 40 cafés. Para a fase internacional, 20 compradores, juízes, provadores experientes no mercado internacional, virão ao Brasil, em três pontas, para fazer a avaliação dos cafés especiais e eleger os cafés Cup of Excellence. E são concursos como esse que valorizam os cafés especiais brasileiros, cada vez mais apreciados no mercado nacional e internacional. A gente percebe dois movimentos muito importantes. O primeiro deles é a valorização de um perfil clássico brasileiro, então os compradores internacionais vêm buscando aquilo que o Brasil tradicionalmente oferece de melhor, e também esses cafés mais experimentais, fermentados, que vêm chamando a atenção dos compradores internacionais mundo afora. Três Pontas, no sul de Minas, vai sediar a fase internacional do evento, entre 24 e 27 de outubro, com cerimônia de premiação no dia 28 de outubro. Esse concurso tem duas principais funções. A primeira e a mais importante é projetar, descobrir novos produtores e novos cafés, e projetar esses produtores para o mercado internacional. E a segunda função importante é ajudar no desenvolvimento das regiões e dos produtores no Brasil.